oi pessoal tudo bem com vocês a gente estava ainda no sítio passamos por essa máquina agrícola que vocês estão vendo aí e paramos também pegar jaca que o vizinho deu pra gente é um monte de pé gente jaca na beira da estrada é a época de agora a produção da jaca a gente pegou algumas só que elas estão verde daí a gente tem que esperar amadurecer então espero que tenham gostado do próximo vídeo tchau